E boas pessoal aqui é o Feliz Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-lhe mais um vídeo para o canal pessoal Hoje vai ser um dia que vou lançar muitos vídeos Então pessoal, hoje vou lançar a parte 3 e hoje também lancei, fui ferrado de informação que segundo também lancei a parte 1 e vou explicar melhor no 2 na parte 3 que vai lançar e estou aqui a fazer a parte 3 pessoal Que é para finalizar e tirar finalmente a mulher Hulk Ainda vou tentar fazer, ainda vou tentar fazer hoje, liberar os, a mochila do gruta Pessoal, vai ser muito épico este dia, vai ser vídeo atrás de vídeo pessoal Depende, como estiver na noite, vou sair a mear como hoje, mas siga siga Talvez eu cheguei a fazer os lives pessoal Siga siga pessoal, oh, calhou-me-me onde eu estou aqui pessoal Mas calhou-me-me eu A melhor hora que vocês têm de estar no nível 29 e têm de estar disfarçados como Jennifer Walters Para conseguirem fazer estes desafios Pessoal, pelo que eu sei Ah, aqui é o meu nome, a cidade da cordilheira Como é que estão as coisas para trilhar o meio daquilo? Aqui que é, é aí que está o vaso Acho que é por aqui Não sei se você tem outras Alguém aqui tem um baú Espero que um baú é melhor que se pode sempre Pessoal O que parece alguém? É por aqui, é por aqui, é por aqui, é por esta zona É um baú azul É aqui ó, é neste baú Para a partir dele também podemos gritar este spot Está só Sou mulher, olha aqui agora Para lá também tentar descobrir o que é que é este spot daqui ó Para lá, não sei porque é que não estou a ir de barco mas onde eu veem que se diz Vou ir de barco, ai foda-me da parte de ali Ai pessoal, picareta épica, secar épica, cheguei a uma festa agora Olha a linda, já seguiu uma mulher louca, eu estou com a barcadinha dela, olha Da orelha, atrás da orelha que fica Pessoal, já estou no nível do gruto, o gruto é uma das skins que eu gosto mais O que eu gosto mais, é o que eu gosto mais, é o gruto prateado pessoal Eu vou jogar toda a luta para pegar todas as skins, acho que não vai dar Of course, preciso de um bateria Oh no Oh no Oh no Ah Oh no Oh no Oh no E aí eu comecei a ler helicóptero pessoal E aí se ele tiver helicóptero você é um piscasmano E aí pessoal eu já era muito surto por isso eu chamava de piscasmano E aí eu já tinha uma foto E aí por que eu tenho que ser burro? Está a pessoa eu estou a ver aqui que está a ver já estou a ver A gente tem todos antes de viver Eu não sei rodar Ei não pessoal se aqui não tiver helicóptero para lixar nenhum vai ter Tem helicóptero O que é que foi o canal que disparou? Sai um disparoas O que é que ainda se falta? Vai para trás galera não agora vou tentar Pessoal a cidade do meu... do meu... dos meus parê-dus favoritos chegou no mundo Pessoal ele faleceu infelagmente Descansa quase não Ficou muito triste e não foi o único Nem deslizaram os meus amigos e eles Eu não gostaria se ele também deslizaria porque é um cachorro Eu não estou a pé É um igual a ser da fila de patroa É um lindo sol Eu acho que vou chorar isso Eu acho que vou chorar ele É só um águil Eu acho que vou chorar Aqui vai ter que virar valandaria porque ela é valandaria Já melhorou o meu outro, é óbvio Melhorado todos os tempos Melhorado todos os tempos O que é que eu vou fazer? Tem que ser burro Pessoal Mas conseguimos Conseguimos pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E fui!